Abertura 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 Obrigada 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 Usamos ser uma alegria Uma alegria Que será lá Para todo o povo Nós não ficamos Obrigada 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 Mostra o que não há no deserto, entrará o caminho do Senhor Isto será o nosso sinal, enquanto a vez, um menino, a noite doar Mostra o que não há no deserto, entrará o caminho do Senhor Mostra o que não há no deserto, entrará o caminho do Senhor Roba a lenda de Judá, de volta ao fim, de volta ao fim, examenou Mostra o que não há no deserto, entrará o caminho do Senhor Mostra o que não há no deserto, entrará o caminho do Senhor E se nós vermos uma estrela no oriente, enviaremos para adorá-lo Mostra o que não há no deserto, entrará o caminho do Senhor Mostra o que não há no deserto, entrará o caminho do Senhor Mostra o que não há no deserto, entrará o caminho do Senhor Mostra o que não há no deserto, entrará o caminho do Senhor Mas em um deserto, entrará o caminho do Senhor Obrigado.